Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal das oportunidades online. Essa semana o Nubank informou que agora será possível pagar boleto com cartão de crédito. Você pode estar pagando à vista, que seria ali para o vencimento do seu cartão, ou parcelar. No aplicativo, em breve, estará disponível para as pessoas. Na tela inicial, você vai lá em pagar, depois na parte de baixo ali tem pagar boleto com cartão de crédito. Aí você vai estar selecionando o boleto, ou pegando ali o código de barras do boleto e colando no aplicativo do Nubank, ou fazendo o escaneamento, que é pegar a sua câmera e fazer ali a leitura do código de barras. Para isso, normalmente, você vai ter que ter o boleto impresso, ou copiando, como eu falei ali, que fica acho que mais fácil. Copia, numeração, cola, aí você vai verificar todos os dados, se está corretamente, e optando ali o que fica melhor para você. Se você quer pagar para o vencimento, ou parcelando ali 3, 4, 6 vezes, o que fica melhor. Um exemplo aí que o Nubank está passando, por exemplo, aí, se tem um boleto lá de 424 reais, 424, deixa eu até pegar aqui rapidinho, e deixa eu localizar aqui para ver quanto que fica para vocês aí em 4 parcelas, 424, acho que é 114 cada parcela, mas deixa eu confirmar aqui para vocês, se o meu celular aqui ajudar rapidinho. Sei que eu, o que eu posso passar para vocês de se perder, até de experiência, porque eu mesmo já caí nessa história aí de juros, né? Quer queira não? Ah, os juros é o mais baixo do mercado, mas tem juros, tem IOF. No geral, você paga mais caro, tá? Então, se puder, fuja disso, sem dúvida nenhuma, não vejo vantagens. Somente se você tiver uma situação, às vezes, mais complicada, em determinado momento, às vezes, acaba dando uma... Ó, 424,73, 4 vezes de 114,60. 114,60, vai para... deixa eu ver a calculadora aqui. Cadê a calculadora? Rapidinho, aparece a calculadora. Será que não tem calculadora nesse aqui? 114,60, 229, dá uns 460 reais, mais ou menos. Então, de 424 vai para 460. Mais ou menos isso, até deixarei aí o valor exato, que agora não estou encontrando aqui a calculadora, mas é dessa forma, pessoal. De 424 também vai para... se você fizer para o vencimento, vai ali para 435. Mais ou menos isso aí de juros e de IOF. Aparentemente, não parece ser muito, né? Ah, de 4 vezes vai subir ali menos de 40 reais, 36, mais ou menos, 38. Mas é aquela coisa, se puder, fuja, porque senão isso acaba virando uma bola de neve. Eu até vou começar a fazer... eu sempre faço vídeo de cartão de crédito e tal, porque é algo que as pessoas precisam de muitas informações, rola muita dúvida. Só que sempre também vou começar a falar agora, fuja ao máximo possível de cartão de crédito, porque isso é que muitas vezes acaba fazendo aí com que as pessoas percam a sua liberdade, tá? É uma coisa... aos poucos estarei passando um pouco dessa minha opinião, e não só do Nubank, qualquer outro banco, qualquer outro aplicativo. O negócio é, às vezes, é... casos e casos. Tem gente que tira proveito do cartão de crédito, mas a grande maioria se complica. Essa que é a realidade. Então é isso, galera. Pra usar, não tem segredo, no aplicativo ali, na minha opinião, como eu falei pra vocês, se vale a pena ou não, se puder, fuja, né? Agora tem casos e casos. Valeu, galera. Um grande abraço.